Bom, nós estamos aqui na abertura importantíssima dessa Modern Construction, uma grande feira da Francal com o Fernando e o nosso querido Abdala e o nosso vice-governador, Felício Gamoschi. O que você está achando desse evento que eu acho que tem tudo a ver com o seu governo? Sem dúvida, o nosso governador Tarcísio investe na construção industrializada, na modernização e agilidade da prestação de serviço, que é a nossa missão como gestores públicos, ao cidadão. A construção industrializada veio para ficar, cada vez a gente percebe que o mercado está mais maduro, mas faltava uma iniciativa como essa, uma feira que agrega não só as associações, as entidades, mas os fornecedores do setor. Nós temos muitas tecnologias já disponíveis, nós utilizamos já em São Sebastião na construção das unidades habitacionais e aqui a gente tem sistemas e metodologias de construção inovadores. Uma feira inovadora com sistema inovador num local que justamente utilizou dessas metodologias, que é o ENBI. O nosso prefeito Ricardo Nunes, quando fez a concessão aqui, toda a construção foi feita em um tempo muito rápido para o tamanho da estrutura, oferecendo um espaço ainda mais moderno, fruto da construção industrializada. Mas nós temos um grande mercado e muitos desafios conjuntos do governo e da iniciativa privada. E essa feira vai ao encontro justamente disso, de facilitar esses caminhos para que a gente possa tornar cada dia, em realidade, esse nosso sonho de fazer construções mais rápidas, efetivas e que possam no dia seguinte passar a prestar melhores serviços para os nossos moradores das cidades do Estado de São Paulo. Esse tem sido nosso objetivo, então a feira está exatamente na direção que o governo do Estado imagina. Nesse momento o CDHU, que já construiu 35 mil unidades habitacionais em um ano e 10 meses, tem 100 mil unidades habitacionais em construção e nesse momento nós temos um credenciamento de empresas de tecnologia inovadora, de construção industrializada, para a contratação de novas 15 mil unidades habitacionais. Então a feira chegou no momento certo, no lugar certo e com as parcerias para que a gente possa ter muitas edições e possa gerar negócios, claro, geração de emprego, renda, mas principalmente soluções para a gente poder prestar um serviço melhor. Muito obrigado. Aliás, quem inaugurou a Anhembi foram esses moços aqui com a feira que eles fizeram aqui, o primeiro. Você ia visitar, mas sua esposa veio. É verdade, na Naturaltech. É verdade, isso mesmo. Sem dúvida. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande prazer. A gente continua, até já. E aí